Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Ah, lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoa linda que está aqui me dando a honra de te receber na nossa casinha para mais uma leitura compartilhada. Tudo bem com vocês? Estamos lendo A Revolução dos Bichos de George Orwell e, enfim, um livro que foi escrito em 1945, se eu não me engano, foi lançado na Inglaterra em 1945, mas é sempre atual. Bora para a leitura? Bora para a leitura. Ai, que susto. Achei que não ia aparecer. Então tá, a gente vai ler a segunda parte do capítulo 5, hoje. Bora. Enfim, chegou o dia que o projeto de bola de neve foi concluído. Na reunião do domingo seguinte, deveria ser colocada em votação se a sua construção seria ou não iniciada. Quando os animais se reuniram no grande celeiro, bola de neve se levantou e, embora fosse ocasionalmente interrompido pelo balido das ovelhas, expôs as suas razões em defesa da construção do moinho de vento. Em seguida, foi a vez de Napoleão se levantar para contra-argumentar. Ele disse com toda a calma que aquele moinho não fazia nenhum sentido e que não aconselhava ninguém a votar pela sua construção. Então voltou a se sentar. Ele havia discursado por não mais do que 30 segundos e parecia quase indiferente ao resultado da sua fala. Estranho, não? Diante de tal cena, a bola de neve tornou a levantar e, bradando mais alto que o balido das ovelhas, enrompeu num discurso apaixonado em prol do seu moinho. Até esse momento, os animais pareciam estar igualmente divididos entre ambos, mas, num instante, a eloquência de bola de neve arrastou a maioria para o seu lado. Com sentenças brilhantes, ele trouxe a imagem de como seria a chácara dos animais quando todo o trabalho sórdido fosse retirado das suas costas. Agora, a sua imaginação voava além da mod de cereais e do cortanabos. A eletricidade, ele disse, iria operar debulhadoras, arados, ansinhos, rolos compressores, ceifeiras e atadeiras, além de prover cada cocheira com a sua própria luz, água quente ou fria e um aquecedor elétrico. Quando ele parou de falar, já não havia mais dúvidas acerca de qual lado venceria a votação. Mas, justamente nesse momento, Napoleão se levantou e, dando uma olhadela peculiar para a bola de neve, soltou um guiche estridente que ninguém o ouvira soltar até então. Nisso, houve um terrível som de latidos vindo do lado de fora e nove cães enormes, usando coleiras cravejadas de bronze, invadiram aos saltos a entrada do celeiro. Lembra aqueles nove filhotinhos lá que sumiram? Eis aí! Eles correram diretamente para a bola de neve, que mal teve tempo de pular do local onde estava antes de ser alvo das suas mordidas. No instante seguinte, ele já estava fugindo pela porta, com os cães no seu encalço. Demasiadamente espantados e aterrorizados para falar, os animais se amontoaram na entrada, tentando observar aquela perseguição. Bola de neve se unia rapidamente pelo campo que dava na entrada para fora da propriedade. Ele corria como só um porco sabe correr, mas os cães vinham logo atrás. De repente, ele escorregou e parecia ser certo que eles o alcançariam. Nossa, deu até emoção aqui. No entanto, logo se levantou, fugindo mais rápido do que nunca, mas ainda assim seus perseguidores conseguiam ganhar terreno. Um deles quase conseguiu fechar a bocarra no rabicho de bola de neve, mas ele conseguiu escapar bem a tempo. Então, ele fez um esforço ainda maior e, ganhando um curto espaço sobre os demais, deslizou por um buraco na cerca e não foi mais visto. Em silêncio, apavorados, os animais retornaram para dentro do celeiro. Logo, vieram também os cães. De imediato, ninguém conseguia imaginar de onde teriam vindo daquelas criaturas, mas o mistério logo foi resolvido. Eles eram os cachorrinhos que Napoleão havia afastado das mães e criado em segredo. Embora ainda não fossem exatamente adultos, já eram imensos e tinham um ar de ferocidade que lembrava uma matilha de lobos selvagens. Eles se posicionaram em forma em volta de Napoleão e notou-se que eles balançavam os rabos para ele da mesma forma que os outros cachorros antigamente faziam para o Sr. Jones. Napoleão, com os cães acompanhando, subiu na mesma posição elevada do estrado de onde o velho major havia feito seu memorável discurso. Ele anunciou que, daquele momento em diante, as reuniões matinais aos domingos seriam encerradas. Segundo ele explicou em seguida, elas seriam desnecessárias, uma verdadeira perda de tempo. No futuro, todas as questões referentes ao funcionamento da chácara seriam resolvidas por um comitê especial de porcos, presididos por ele. Eles iriam se reunir em privado e depois comunicar as suas decisões aos demais. Os animais continuariam se reunindo nas manhãs dominicais, mas somente para saudar a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber as ordens para a semana seguinte. No entanto, já não haveria mais debates. A despeito do seu estado de choque com a expulsão repentina de bola de neve, os animais pareciam consternados com o que fora comunicado. Muitos teriam até protestado se conseguissem achar os argumentos necessários. Até mesmo Cascudo ficou um pouco incomodado. Ele inclinou as orelhas para trás, sacudiu diversas vezes o topete e fez um esforço imenso para tentar pôr em ordem as próprias ideias. Mas, no fim das contas, não conseguiu pensar em nada de útil para dizer. Alguns dos porcos, entretanto, eram mais articulados. Quatro porcos jovens que estavam na primeira fila soltaram gritos agudos de protesto. Em seguida, todos eles se levantaram, tentando falar ao mesmo tempo. Mas, de repente, os cães ao lado de Napoleão soltaram rosnados profundos e ameaçadores e os porcos silenciaram imediatamente, logo voltando a se sentar. Daí, as ovelhas iniciaram a balir cada vez mais alto. Quatro pernas bom, duas pernas ruim, o que durou cerca de um quarto de hora, encerrando qualquer possibilidade de uma nova discussão. Mais tarde, coube a dedo duro a missão de percorrer toda a chácara explicando a nova situação aos outros. Camaradas, eu creio que cada um de vocês tem apreço pelo sacrifício feito pelo camarada Napoleão ao tomar para si mais essa dose de trabalho. Não pensem, camaradas, que a liderança é um prazer. Tanto pelo contrário, trata-se de uma profunda e pesada responsabilidade. Ninguém crê com mais afinco do que o camarada Napoleão que todos os animais são iguais. Ele estaria mais do que satisfeito em deixar que todos vocês tomassem as decisões por si mesmos. Mas, às vezes, vocês poderiam tomar decisões erradas, camaradas. Então, onde iríamos parar? Suponhamos que vocês tivessem optado por seguir Bola de Neve com suas fantasias de munhos de vento. Logo, Bola de Neve, que, como agora sabemos, não passa de um criminoso? Ele lutou bravamente na Batalha do Estábulo, alguém disse. Só bravura não basta, disse dedo duro. A lealdade e a obediência são mais importantes. E quanto à Batalha do Estábulo, eu creio que chegará o tempo em que descobriremos que o papel de Bola de Neve nela foi um tanto exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina inquebrantável. É esse o lema para os nossos dias. Um passo em falso e os nossos inimigos estarão sobre nós. Por certo, camaradas, nenhum de vocês quer ver Jones de volta, ou quer. Uma vez mais, tal argumento encerrava a questão. Certamente os animais não queriam Jones de volta, e se a realização dos debates nas manhãs de domingo pudessem terminar por precipitar o seu retorno, era melhor que elas acabassem mesmo. Cascudo, que agora já havia conseguido organizar melhor as ideias, expressou o sentimento geral, dizendo. Se é isso que diz o camarada Napoleão, deve estar correto. E dali em diante, ele adotou a máxima. Napoleão está sempre certo. Enfim, o tempo melhorou, o arado da primavera foi iniciado, o galpão onde Bola de Neve havia desenhado seu projeto para o muinho de vento foi trancado, e todos assumiram que os seus desenhos haviam sido apagados do chão. Todo domingo, às dez da manhã, os animais se reuniam no grande celeiro para receber as ordens da semana. A caveira do velho major, já sem resquícios de carne, havia sido desenterrada do pomar e colocada sobre um toco ao pé do mastro, ao lado da espingarda. Após o achamento da bandeira, os animais tinham de se enfileirar e um por um reverenciar a caveira do major, para só então poderem adentrar no celeiro. Hoje em dia, eles já não estavam todos juntos, como era no passado. Napoleão, com um dedo duro e outro porco chamado Mínio, e tinham um notável talento para compor canções e poemas, se sentavam na frente da plataforma elevada, com os nove cães formando um semicírculo ao seu redor e os demais porcos atrás. O restante dos animais se sentava de frente para eles, na parte central do celeiro. Napoleão lia as ordens da semana num rude estilo militar, lembrando, não tem mais debate, e após todos cantarem bichos da Inglaterra uma única vez, todos se dispersavam para seus afazeres. No terceiro domingo, após a expulsão de bola de neve, os animais ficaram tanto surpresos ao ouvir da boca de Napoleão que o moinho de vento, no fim das contas, seria construído. Ele não deu nenhuma explicação para sua mudança de ideia, mas tão somente alertou os animais para o fato de que essa tarefa extra significaria um trabalho muito duro, podendo ser até mesmo necessário que as suas rações fossem reduzidas. O projeto, no entanto, estava todo pronto, até o último detalhe. Um comitê especial de porcos esteve trabalhando nele durante as últimas três semanas. A construção do moinho de vento, com diversos outros melhoramentos, deveria levar dois anos. Naquela tarde, Dedo Duro conversou em particular com os animais e explicou que Napoleão, na realidade, nunca se opôs à ideia do moinho. Pelo contrário, ele é que havia defendido desde o início, sendo que o projeto que Bola de Neve havia desenhado no chão do galpão das incubadoras fora, na verdade, surrupiado dos papéis de Napoleão. Assim, o fato é que o moinho de vento era uma criação do próprio Napoleão. Por que, então, alguém perguntou, ele se opôs à construção do moinho de forma tão contundente? Nesse momento, Dedo Duro pareceu bem astuto. Aí é que estava a esperteza do camarada Napoleão, disse ele. Ele fingiu ser contra a construção do moinho de vento simplesmente como uma manobra para poder se livrar de Bola de Neve, que tinha um caráter perigoso e era uma má influência a todos. Agora que Bola de Neve estava fora do caminho, o projeto poderia seguir em diante sem a sua interferência. Isso, disse Dedo Duro, era uma coisa chamada tática. Ele repetiu várias vezes, tática, camaradas, tática, saltando para lá e para cá e balançando o rabicho, com um sorriso nos lábios. Os animais não estavam tão certos do significado daquela palavra, mas Dedo Duro a pronunciava de forma tão persuasiva e os três cães que, por acaso, estavam junto com ele, rosnavam de forma tão ameaçadora que todos eles aceitaram a explicação. Sem mais questionamentos. E assim a gente termina esse nosso trecho de hoje da leitura do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Caso você queira adquirir os livros, aqui embaixo tem meus links de associado à Amazon, tanto a versão física quanto a versão digital. Você já sabe. Aqui em cima, a playlist com todos os trechos lidos até aqui e também aqui embaixo, meus links nas minhas redes sociais, caso você queira me seguir no Twitter e no Instagram. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!